A liberdade religiosa é uma garantia que assegura aos indivíduos utilizar trajes e vestimentas ligados à fé para a confecção de documentos oficiais, como, por exemplo, CNH? Nós vamos falar sobre isso no podcast de fundo dessa semana. O Supremo Tribunal Federal recentemente adotou um entendimento de grande importância para a compreensão da extensão da liberdade religiosa. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o nosso sistema constitucional assegura que indivíduos utilizem vestimentas e trajes religiosos para a confecção de fotos que irão ser utilizadas em documentos oficiais, como a Corteira Nacional de Habilitação, a CNH, desde que esses vestimentos de natureza religiosa não impeçam a correta identificação do indivíduo. Trata-se, portanto, da aplicação do princípio da proporcionalidade e também da razoabilidade para assegurar, ao mesmo tempo, o direito à liberdade religiosa, do qual emana a possibilidade do indivíduo utilizar vestimentas e trajes específicos ligados à própria identidade religiosa do indivíduo, de um lado e de outro direito à segurança pública, já que o Estado precisa confeccionar esses documentos para assegurar a identificação civil de indivíduos e, eventualmente, a imputação de eventuais crimes, infrações, ou apenas a identificação desses indivíduos de modo adequado para poder receber serviços públicos e fazer parte de programas governamentais. Logo, não há o direito ilimitado de, sob o fundamento da liberdade religiosa, usar qualquer tipo de traje ou vestimento em fotos oficiais que irão ser utilizadas em documentos públicos. Porém, o poder público está impedido de estabelecer uma padronização que impeça indivíduos de utilizar esses trajes e vestimentos para as fotografias oficiais desses documentos oficiais elaborados pelo Estado. No caso julgado pelo Supremo, tratava-se de uma freira que desejava e obteve no Poder Judiciário a autorização de utilizar o seu hábito religioso, a roupa de freira, para a confecção da foto que iria ser utilizada na revalidação da Carteira Nacional de Habilitação, já que, desse modo, não seria um empecilho, um obstáculo identificar corretamente a condutora, mesmo com os trajes e vestimentos ligados à sua condição de freira pertencente a uma ordem religiosa específica. Portanto, é constitucional, sim, e deve ser observado pelo poder público o direito de usar essas trajes e vestimentos religiosos, inclusive para fotos oficiais e documentos públicos, desde que não haja nenhum comprometimento à identificação pessoal do indivíduo que fizeram uso desses trajes para as fotografias que serão estampadas nesses documentos oficiais elaborados, publicados, confeccionados pelo poder público. Eu espero que você tenha gostado do podcast que foi nessa semana. Venho aqui agradecer mais uma vez a audiência de vocês que acompanham nossas publicações semanais. Peço que, se você ainda não fez isso, ativar as notificações do nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de streaming digital, como o Spotify, porque os podcasts são publicados além do YouTube também nessas plataformas. Isso faz com que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo, que essas plataformas entendem o conteúdo é relevante e acabam sugerindo que novos ouvintes acompanhem e passam a conhecer o nosso trabalho. Eu convido você, por último, a conhecer o EADGRIFON, que é uma plataforma específica de educação à distância com uma série de cursos de capacitação focados integralmente no funcionalismo público e em agentes políticos para trazer conhecimento adequado, técnico, para quem integra aos quadros da administração pública ou para quem quer aprender mais sobre o setor público brasileiro. Você pode acessar nossos cursos na página que aparece na tela, logo abaixo aqui, se matricular, realizar as atividades e, ao final, ser certificado pela EADGRIFON. Nós voltamos na próxima semana com mais um podcast. Até lá. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho